Talvez eu curta! Bom dia, boa tarde e boa noite, esse é Maybe You Like It. O ano tá acabando, graças a Deus. Eu ia mudar, no ano de 2021, ao invés de falar Feliz Ano Novo pra pessoa, eu ia falar Triste Ano Velho, Triste Ano Velho, Rafa Yubi! Pô, mas fica comigo o Triste Ano Velho, né? Não, é com todo mundo, cara, desculpa. É que eu esqueci de falar com o Ivan, mas fica papo. Bom dia, boa tarde e boa noite, elenco da mesa. Eu queria também... Ele é cheio de dedo, Rafa Yubi, né? É, comigo assim, cara, paga o psicólogo pra isso. Ô... Não, achei legal o patrocínio da Wizard com a gente aí, patrocinando... Willard. O grande? Willard. O Willard. Mas é isso aí, cara, bora fazer essa retrospectiva aí, nossa, cara. Boa, boa, boa. Essa retrospectiva aí, ele que tem o maior gabarito pra falar de retrospectiva, porque viveu mais anos, Rafa Varca. Ô, louco. Mas a memória é ruim, né? A idade, a memória é ruim, né? É, começa a esquecer. Quanto quilômetro andado... Começa a esquecer umas coisas, né, Varca? Retrospectiva, quando você fazia pra mento novidade, que eu já esqueci o que aconteceu. O cara tem a usar, né, tá ligado? Feliz Natal a todos vocês, Feliz Natal, já passou Natal. Ô, Feliz Natal, hein? Triste ano velho ou do Feliz Ano Novo 2021. Esperamos que sejam melhores anos do que este que aqui estamos, 2020, nos despedindo dele. Vamos falar bastante sobre esse ano cabuloso hoje. Siga a página do Talvez Eu Curta pra não perder nada. Ano que vem a gente vem com tudo. Já terminamos o ano com tudo. E vamos vir o ano que vem com tudo, não é verdade, Rafa Yubi? Olha, espero que 2021 dê um cacete bem no meio da cara de 2020, assim. Mais ou menos como o Ivan faria comigo, provavelmente. Não, Ivan? Aí tá esquisito, hein? Buguei vocês agora, hein? Cada um com seus fetiches aí. Olha aí, uma porrada na cara, porque acabamos de ver um vídeo aqui de um cara encendo uma lata na cara de outro. Se você não vê esse vídeo, veja. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o nosso Roleta Russa aqui, que hoje está recheado de notícias muito boas de Natal, inclusive final de ano. Vamos lá, Roleta Russa. A vacina chegou no Rio de Janeiro. O camelô vende vacina do Covid, Rafa Vaca. Como é que é isso? Ah, você viu? É só no Brasil, né? 50 reais, hein? Não, esse cara pegou... É? É, não. É o quê? Cala a boca, esse cara tá cobrando 50 conto lá. Tava cobrando 50 conto, mas 10 reais ele aplicava para você. É verdade. Eu e o Ivan, a gente tá vendendo por 35 aqui em São Paulo, perto do metrô Conceição. Quem quiser colar aí, então é só... Tá mais barato que... Mas você viu que isso aí, na verdade, existe, né, cara? Os caras pegaram a caixinha, realmente, do medicamento lá. Tipo, em Dubai, é essa vacina que os caras usam lá, por exemplo. Aí, ó, que loucura. Tá vendo? No Brasil... Não, mas deve ser alguém que trouxe. Nem deve ser falsificado. Deve ser original, só que... Original, né? Aí, o erro também tem, né? É, é original. Você pode comprar a vacina com eles e mais uma película para o seu celular também. Impressionante. Aqui no Largo da Batata eu tô oferecendo vacina, mas nem de seringa precisa, porque ela é de gotinha, hein? Sem gosto de pinga. Mas não é pinga, viu? O cara dando 51 para ganhar o corote. O Corona talvez você pegue, mas você vai ficar alegre. E achando que pode enfrentar o frio, né? Porque cachaça esquenta pra caralho, hein? Ivan, você vai tomar a vacina do Covid quando sair? Eu vou tomar sem. Eu sou idiota, que nem o Rafael... Tá chorando por quê? Tem essa voz de choro do caralho, hein? Só uma ofensa. Foi a voz de choro. Foi. Fez uma... Parecia que você tava chorando, cara. Fiquei até meio triste aqui. Falei, nossa, desculpa aí, cara. Fora não, meu. É que domingo eu já começava falando com o Papaiúbia. É igual o Fantástico, cara. Só que agora no podcast. É, exatamente. Homem... Aí, ó. Fica esperto, então. Homem falsifica a assinatura da mulher e divorcia-se dela sem ela saber. Olha o truque sem revelado. Não, o cara é um cuzão. O cara revelou o segredo, mano. É agora. Todo mundo sabe agora. Claro. Eu já falsifiquei a assinatura da minha mãe pra diretora da escola. Eu também, então. Era delay. Delay. Depois minha mãe mudou e eu consegui usar ainda. A do meu pai era impossível. A da minha mãe... Eu tenho duas histórias de falsificar, assim. Uma foi pra eu comprar minha primeira Playboy quando tinha uns 10 anos. Ó... O cara da banca pedia. Ah, então traz uma autorização. Ele falou lá, falsifiquei uma lá, mandei. O cara me vendeu lá. Foi da Paula Burlamac. O cara nem percebeu, né? O cara não... Ah, o cara foi esse, né? E a outra foi no colégio, cara. Eu falsifiquei a do meu pai lá. Porque minha mãe já tava mó puta comigo, já. Tinha tomado várias advertências, já. Demandei um cara que tinha uma letra da hora, assim. Falei, faz aí, mano. É, tá vendo? E aí pedi meio pau e deu certo. Podia ser qualquer um daqui. Ivan Rocateli também já falsificou a assinatura, não é? Não é, Ivan? Eu só fiquei... Eu fiquei muito tempo tentando falsificar, mas a mulher não sabe o certo da minha mãe. Então, foda-se. É. Mas eu fiquei muito tempo tentando fazer igual. Eu também. Uma tarde inteira, mano. Fazendo essa porcaria e à toa. Na verdade, eu falsifiquei a do meu pai. E o próprio... Meu pai, mesmo quando olhou o bilhete falsificado, falou... Caralho, o moleque é bom. Tá preso agora. Sério, sério, velho. Ele olhou e falou... Caralho. Pensei que tinha sido eu que assinei mesmo. Caralho. Eu não lembrava, né? É, porque todo mundo era uma porra lá em casa. Meu irmão, minha irmã. Todo mundo era chamado... Não, minha irmã não. Mas meu irmão era... Dá pra se confundir com os bilhetes, entendeu? Era tanto. Nossa, cara. Imagina, velho. Lá em casa era... Se não viesse bilhete, achavam que tu tava doente e não tinha ido pro colégio. Eu assinava a prova, né? Que era uma nota ruim aí. Tinha que postar. Eu não montava pros meus pais e assinava pra minha mãe como se ela tivesse... Ah, é verdade. Tinha isso mesmo. Olha que pressão, cara. A criança tinha que levar a prova pra casa, os pais assinar e devolver. É verdade. Lá no meu, eu tinha um lance muito burro no começo antes de falsificar, né? Porque burrice era não falsificar. Mas o boletim vinha, né, cara? E você tinha que trazer de volta assinado, né? Daí, quando eu tava bem, eu mostrava. Quando eu tava mal, eu não mostrava. Tipo, achando que ninguém ia perguntar, tá ligado? Cabaço pra caralho. No final, tudo tinha que ser mostrado, né? E nada era muito bom. Pelo menos no meu... Nada. Nada. Motorista de aplicativo é sequestrado e obrigado a tomar um litro de pinga. E sequestra. É, porra. Ai, gente, é sensacional essa. Deve ter sido numa sexta-feira, nossa. Que o cara... Um papinho pra mulher dele, certeza que foi. É igual... Era os amigos dele que sequestrou. É igual um vídeo antigo, não sei se vocês vão lembrar, cara. O maluco fingindo, chorando assim, fingindo que tinha sido sequestrado, que não quiseram levar o celular, não quiseram levar nada. Quiseram só levar a aliança de casamento dele e levar ele no puteiro. Só isso. É igual aqueles caras, né? As histórias de carnaval, né? Que a pessoa é abduzida e só devolvida na quarta-feira de cinco. Exato, exato. É uma gangue só atua no carnaval. Só atua no carnaval. Mas, ó, dependendo do sequestro, isso aí eu queria ser, viu? Um litro de pinga. Depende qual pinga. Caramba. É, então. Não, mas pinga tá... Diluído. Pinga não tem qual. Eu tava tomando... É corote? Você vai tomar corote? Jamel? É, então. Não, pinga é tudo a mesma coisa. Mas, ó, Ivan, vai que você é sequestrado pra tomar um litro de pinga, mas você tá tomando uma cervejinha ali, aqui, entendeu? Aí o cara fala, não, beleza. Sequestra devagar, vai tomando aí. Sequestra devagar. Sequestra duas vezes na semana aí, que um litro é muito, tá ligado? É. Não é relâmpago não, velho. Aproveita o momento. Curta o momento. Curta o momento. Curta o momento do seu sequestro, por favor. Se ficar tirando selfie depois, seria bebão, assim, né? Aliás, aconteceu isso. É uma notícia que está aqui. Ladrão posta selfie nos stories da vítima do assalto. Cara, cabaço, velho. Esse cara assaltado poderia ser eu. Ele pegou e usou o Instagram do cara, é isso? Não sei se ele falou, pega o seu celular, vamos fazer uma selfie e depois você vai embora. Ele tirou a selfie sozinho, né? Ah, não, acho que não foi com a pessoa. Acho que foi com o celular da vítima, mas ele roubou mesmo. Aí tinha um policial. A notícia é, um policial investiga a selfie tirada por ladrão com o celular da vítima no stories dela. Acabasse, né? E o policial estava usando essa foto para conseguir chegar no ladrão. No ladrão. Puta que pariu, ladrão burro, hein? Esse aí devia tomar um litro de pinga mesmo. Devia ser um ladrão tiktoker, né? Deve ser a bota, é. Mulher se joga ao mar, mas acho que é enchente. Revolto para salvar barris de chope. Mas tá bem escrito pra caralho, assim. Não, mas é que vocês viram. Mulher se joga em mar, revolto para salvar barris de chope. Mas aí o Varca... É que não é mar. O Varca colocou... É uma enchente. É uma enchente. É que na manchete tá escrito mar, revolto. Mas não é mar, revolto. Ah, tudo para os cliques, né? Tudo para os cliques. Tranquilo, tranquilo. Se jogar na enchente para pegar um barril de chope, tranquilo. Dois barril de chope. Errada não tá, porra. Tá certinho, cara. O que é alectrospirose perto da despesa de dois barris? Tem uma boca no barril de chope depois, né Ivan? Você que toma bastante chope. Quem nunca, né? O Ivan Bebão, certeza que eu falei isso, cara. Qual que é um que Bebão faria? Certeza. Certeza. Fácil. Pioridade. Deixar o Varca e o Varca se afogar. Aí não dá. O cara quer me matar. Vai acabar 2020. Deixa eu ficar vivo. Não, eu não quero te matar. Eu não ia te matar. Eu ia deixar a natureza e seguir seu mundo. É o trabalho dela ali, né? Pô, tá... Fazer o quê? Pô, mas analisa o desespero. Você tá preso numa enchente. E você perde os únicos dois barris de chope que você tem. Nem fudei, né? Eu pegava também. Você passa enchente bebendo. É verdade. Eu acho que tem um ponto aí, viu, cara? Eu acho que muita gente salvaria os barris de chope, na boa. Mesmo se fosse no Noviskin? Se só tivesse noviskin, eu salvava os noviskin. Depende do que tem lá. Já tá pago, né, velho? Existe essa porra aí no Noviskin? Não sei se é barril de chope, cara, mas tem, tá lá. Mas chope ruim tem, né? Deve ter. Ah, certeza. Opa. Porque em Germânia mesmo é ruim, cara. Puta, parece água, mano. Você acha ruim? Não, assim, pelo preço que cobra... Ô, Germânia, me patrocina. É que hoje em dia tá mais caro, né? Porque antigamente em Germânia era bem baratinho. Alô, Germânia, queremos você aqui. Olha, se você me der o chope, a gente pode provar aqui e fazer o nosso veredito. Talvez comendo isso, porque no interior de São Paulo uma produtora de panetones produzia panetones de cachorro quente, Varca. Que delícia. Que puta. Deve ser bom, cara. O pior é que vende, né? Deve ser bom. Aquele purê de maionese no meio. Aquele ouviu de codorna amassado. Deixa eu trofado. Não, eu rechearia com batata palha também, só pra comprar por cima, assim, tá? Não, se for só um pão... A cocância. Só a massa do panetone é bom, cara. Você põe ali, dá uma chunchada ali, põe ela na chapa, pô, fica um preensadão estilo casa do pão de queijo, cara. Fica bom, mano. Com certeza é melhor que o panetone comum, né? Que aquelas frutinhas vai tomar. Olha lá. Não, o foda é pagar cinquenta reais na véspera do Natal pra você comer isso, aliado. Aí não, mas por oito conto eu compro, tá bom. Chocotone é tesão. O... Aliás, falando de hot dog, cara, no Rio de Janeiro vocês estão ligados que os caras põem ovo de codorna no Rio de Janeiro, né? Nossa senhora. Ah, faz sentido. Faz sentido comum, faz sentido, cara? Tudo faz sentido no hot dog, hein? É, exato. Os caras põem presunto. Tem presunto, gente? Ervilha. Ah, já comi com, mano. Ervilha é chato, hein, cara? Mano, o hot dog torna um novo x-tudo, mano. Faz tempo que eu não como um hot dog. Faz tempo também que eu não como. Ninguém mais tá saindo em dois mil e vinte, vai comer hot dog e como se não tá bêbado sem dar balada. Mas só voltando aqui, a notícia do cachorro quente, ela também produz de carne seca, três queijos, bacalhau e calabresa. Então, quem quiser aí fica à vontade. Porra, tô bem traço, nossa. Panetones salgados aqui, porque ela mais vende é o de calabresa, eu também imaginei. Calabresa com queijo. Fica a dica aí, calabresa com queijo. Falou? O nome dela, deixa eu ver o nome dela aqui. Maria Araújo. Maria Araújo, queremos você. Maria Larica. Queremos você aqui. A senhora deve fumar maconha, porque pra inventar um panetone de cachorro quente, você tem que tá muito louco, né? É a ideia de maconheiro. Ela foi fazer o resto da ceia, né? Foi que você subiu a da ceia, ela meteu lá e fez, tá ligado? Notícia polêmica aqui. Rafael Varca Gugu foi assassinado porque ele ia falar sobre a pandemia em dezembro de 2019. Comente, Varca. É, ele ia fazer um programa especial. Fonte, eu mesmo. Gente! Gente! Imagina o Gugu fazendo uma cobertura do Covid. Ele é entrevistado. Furo de repórter. Rafa Yubi lamentável. Sempre foda. O Gugu morreu quando mesmo? É, no ano passado, né? No ano passado. No ano passado, mexendo no ar-condicionado. É. Morreram poeira. É, pô, não quis contratar, não quis pagar lá, acabou. Reza a lenda e foi isso, né? Batendo a quina do mármore lá, sei lá. É, foi péssima. Péssima notícia aí. Péssima. Mas a gente não vai falar de 2019, não. Vamos falar de 2020 também. Talvez também um pouco antes disso. Porque hoje nós vamos falar de retrospectiva. Retrospectiva do ano. Retrospectiva que lembramos. Retrospectivas que ficam no olhar para trás. Quando olhamos para lembrar de coisas do passado. Vamos para o ping-pong retrospectiva. Rafa Yubi. Bom, a retrospectiva, como a gente estava comentando aqui, são fatos que relembram. É, olhar para o passado e relembrar de coisas. Normalmente são feitas ao final de cada ano para relembrar tudo o que acontece durante este dito ano. Também temos a retrospectiva normalmente que acontece durante a nossa vida. Que são em festas de 15 anos, casamentos, aniversários e tal. Quando botam aquelas fotos bem constrangedoras. Quando você usava aparelho e aparece tipo com uma roupa de 12 anos. Quando na verdade você tinha 18. Né, Rafa Yubi? É complicado, cara. Porque você está gastando uma puta grana para prestigiar a pessoa naqueles dias. Você ia ter que humilhar ela um pouquinho para não ficar uma coisa muito intocável. Então tipo, festas de 15 anos eu não tive, né? Não citei. Mas o casamento eu também não casei. Então, eu não sei dizer. O Varka casou aí. Acho que pode falar um pouquinho como foi quando ele casou aí. Se rolou esses vídeos embaraçosos aí. Você teve a retrospectiva das suas fotos, Varka? Aquela que ficava passando no slideshow, assim? Não, foi um almoço. Ou o cara foi no Habib e seria assim que casou? Foi um almoço e beleza. Não, mas eu fiz muitos. Eu já editei muitos vídeos de retrospectiva porque... Sim. Para casamento, assim, 15 anos? Quando eu trabalhava isso, em festa de 15 anos. Não, festa de formatura. Nossa, pode crer, cara. Eu fiz também numa festa de 60 anos. Imagina fazer um desses vídeos com o Sr. Ivan. Ele tinha 60 anos. Sr. Ivan. Sr. Ivan? Era o nome dele? Sr. Ivan. Talvez Sr. Ivan. Eu achei que era esse Sr. Ivan que a gente tem aqui. Sr. Ivan, ele vendeu arroz camil, ó. Aliás, pensando nisso, cara, Ivan... Eu nunca vi um idoso chamado Ivan, cara. Que nome bosta, né? É que Ivan não vive. Foi nesse aniversário que eu falei pra vocês que eu chamei o Rafinha Bastos lá, que teve o Rafinha Bastos. Ele foi mesmo? Foi. Pagou, foi, né? Mas só que o show foi uma aposta. Ninguém prestou atenção. Só eu. Ficava eu rindo lá do palco. Você é o cara que batia palma sozinho no meio do eco, assim, tá ligado? Nem teve palma. Até porque naquela época eu não tinha essa verdade. Ah, eu vou bater palma. Não tinha esse negócio mais... Qual a música mais usada em retrospectiva? Valeu a Pena, E, E, Rafa, Se Meus Joelhos... É isso daí, né? Ah, não. Acho que sabe o que rola muito, cara? Aquela música do... Que era aquele gordão tocando o que lelê, tá ligado? O Over the Rainbow lá, o... Verdade. Isso aí rola bastante, cara. É um vídeozinho. Verdade. Verdade. Que é horrível, por sinal. É verdade. Eu toco em todas, é verdade. Toca em todas, cara. Inclusive, Casamento tem uma playlist que, né? Inamechível. Como é que fala? Inamechível. Nossa. Nossa. Talvez eu curta criar uma nova palavra. Inamechível. Que isso fique em 2020, por favor, cara. Não use isso em 2021. Sim, é. Esse aí fica para a nossa retrospectiva do ano. A gente... O Varca colocou aqui um fato curioso, que talvez... Sempre tem aquele acontecimento que parece que foi há muitos anos, mas que foi esse ano, que esse ano aconteceu bastante, hein? O que aconteceu antes da pandemia, ali no comecinho do ano. Parece que foi há uns três anos atrás. Vocês têm alguma lembrança desse período? Então, o negócio foi na hora que eu tava pesquisando lá o da Belo Horizonte, lá da cerveja. Não, foi esse ano, cara? Achei que tinha sido ano passado isso aí. Acho que foi. Pelo que eu tava pesquisando, parece que foi o comecinho do ano. Será? Acho que não, hein, mano? Você vê, né, cara? Depois de abril que surgiu a pandemia, a gente não lembra mais de nada, né? Você vê. Busca aí, você vê. É, deve ser. É isso mesmo, cara. Dia 16 de janeiro deste ano de 2020. Caralho. Foi por causa desse fato que eu tava pesquisando que eu falei, nossa, tem coisa que acontece no ano que a gente nem lembra, né? Parece que foi há uns três anos. Sim, sem dúvida, cara. A Terceira Guerra Mundial quase aconteceu esse ano também. No início do ano. Foi, cara. As enchentes também, né? Em todos os estados também tava rolando pra caralho também. Minas Gerais, principalmente. É, então. Parece que... Esse ano parece que ficou dividido entre o período antes da pandemia ali. Virou um mini ano. E aí depois teve um ano que... Um mini ano, verdade. Dois anos, tá ligado? Que é tipo esse tempo da pandemia. Tipo, teve... Esse ano foi tipo aquela frase, né, cara? Quando você acha que nada pode ficar pior. Sim. Pode ficar muito pior. Tipo, mas... Por isso que eu tô aqui bem de fininho pra desejar feliz 2021, viu? Porque eu não sei, não. Melhor pegar leve com esse feliz aí. É, melhor esperar ruim. Aí o que vier é louco. Exatamente. Vocês têm alguma lembrança desse período ainda anterior, cara? Desse ano? Não, individual ou majestosa, assim, em nível nacional? Individual também, por que não? Da última vez que, por exemplo, eu transei, foi antes desse período. Parece que faz 10 anos. É, sempre assim, né, Felipe? Você faz imaginar seu pênis toda vez, né, cara? Ah, se eu for imaginar, quem sabe. Não, cara, acho que a minha lembrança, assim, cara, foi tipo, acho que em março, eu tava fazendo uma entrevista lá em Aracaju. Eu ia morar lá e tal, tudo, fui pra lá. E eu lembro de entrar no aeroporto de Guarulhos, assim, cara. E poucas pessoas de máscara ainda, assim. Eu falei, caralho, que surreal, né? Quem tá de máscara, não? É, exatamente. Que nada a ver, e assim... Eu julgava quem tava de máscara no... Eu vou confessar aqui. Eu julgava quem tava de máscara no supermercado no começo. É, então. Eu também, eu também. É, então. Você fala assim, porra, essa pessoa tá doente, né? Tipo... E até então, eu lembro que também a pandemia, quando a Covid tava sendo falada, assim, mais forte, era tipo, tá na Itália só, foda-se. É, eu também. E daí... É, porque já tinha dado umas outras ameaças de pandemia, mas nunca tinha chegado nesse ponto, né? Teve assado lá. Cara, é engraçado. Eu não tenho uma lembrança tão, tipo, de alguma coisa próxima disso, assim, cara. Acho que a dengue, eu lembro, quando surgiu, foi um negócio bastante comunicado, de precaução, etc, e tal. Sim. E acho que a gripe suína também, né? Mas assim, nesse nível, assim, não, cara. E eu lembro disso aí, cara. Eu falei, porra, depois... Eu lembro que na hora que eu voltei, a vaga foi cancelada e você falou, meu, estourou a quarentena, não vai rolar. Aí eu falei, puta que pariu, velho. E daí já... Teve o ebola também, né? O ebola. Esse ano? Não, esse ano não. Mas teve a pandemia do ebola, que foi ameaçada. Não, aí teve. Ah, tiveram várias. Teve aquela espanhola. Espanhola foi a pior, né? Mas depende se você assistiu o Bayern e Barcelona esse ano, que foi oito a dois, é bola na rede, é bola na rede, é bola na rede. Nossa! Nossa! Não, Ivan. Porra, Deus. Aliás, ali Toledo, queremos você aqui. É? Tá mesmo. Oi, gente. Põe a edição sem colocar a risada do... E eu tenho uma notificação aqui, ó. Vou desconectar aqui, gente. Falou. Talvez eu curta e chegue ao fim desse programa aqui, porque o Felipe é convidado como membro efetivo da Praça é Nossa. Né? Aí já seria uma pena dessa e o contrato assinado. Foram dez gols no jogo, caralho. Esse ano é bola pra todo lado, Ivan. Não, com certeza. Bacana. Eu vou dar uma sumida aqui, mas depois eu volto. Ai, ai. Vai, vamos. Eu, cara, esse ano eu consegui, na verdade, no começo do ano eu fui pra Argentina e fiquei duas semanas lá e parece que foi há uns quatro anos que eu fiz isso, cara. Bizarro, assim. Tipo, eu nem lembrava da viagem direito, tá ligado? A gente tá falando em viagem assim, a gente tava até comentando aqui na pauta também do ano do TBT, né? Ninguém tinha imagem pra botar no TBT nova, né? Verdade. Tipo assim, fiz uma viagem mês passado, TBT, o caralho que você tinha, tipo. Não, TBT virou, virou estratégia pra você não ser julgado na coisa. É. Nenhuma vez, eu vou confessar, eu fui treinar uma vez, fiz um treino de jiu-jitsu clandestino, aí a gente colocou lá, vamos postar, mas a gente coloca TBT, hein, pá. Os caras, tipo, com a roupa do ano, assim, tá ligado? Jornal do dia. Eu fiz uma vez só, mas eu sei que muita gente usou essa estratégia. É, então. O meme da morte foi esse ano, né, que foi criado? Aquele meme do caixão, cara. O meme do caixão acho que é do começo do ano, se eu não me engano. Começo do ano. Foi antes da pandemia. Então, pra você ver como parece que é o meme velho pra caralho. Um pouquinho antes só, cara, da pandemia. É, então. Aí a gente se divertiu. Mas foi por causa da pandemia, não, né? Não, não. Não foi por causa da pandemia? Eu achei que era por causa da pandemia. Não, não, foi antes. É, na verdade, pelo que eu procurei na internet aqui, ele é datado de mais ou menos abril desse ano. Então, é... Eu acho que ele começou como meme comum, mas depois começou aquele negócio do... O Bolsonaro tava cumprimentando a galera e passava a mão no nariz, assim, aí tocava. Lembra disso aí? Tipo, ali é foda. Ah, nossa. Colocando a máscara errada. É, isso aí. Nossa. O meme do caixão. É uma piada pronta. Pô. E teve uma... Teve aquela mulher, não sei quem que era, que foi fazer um pronunciamento também sobre os cuidados com Covid. Você lembra que ela falava assim? Então, vocês tem que tomar cuidado ou encostar a mão no rosto, não sei o quê. E ela pega e dá uma puta coçada no olho. Não. Vocês não lembram desse mesmo pronunciamento? Foi em fevereiro isso aí. Ah, caralho. É que não dá pra duvidar dessas coisas, né, cara? Foi... Foi tipo... Ela era holandesa, acho ela que era... Mas, enfim... Ah, mas enfim, fala aí. Pode falar. Não, eu ia perguntar pro Ivan se ele tem alguma lembrança desse período anterior. Quando você tava... Antes do Covid? É? O Ivan tava jogando Pokémon. Teve... Carnaval foi da hora. Não, Pokémon Go eu nunca joguei. Palhaço. Perdão aí, fodão. Esse não joguei, mas os outros sim. Palhaço. Ele tá... Puta, mano. Parece que é outro ano, né, mano? Carnaval foi legal. Sim. Nem lembro o que eu fiz, mano. O carnaval pra mim... Ah, vocês falaram da máscara. Eu lembrei. Eu, na época, eu tava trabalhando... Quando eu tinha emprego, tava trabalhando no hospital. E eu... Teve uma... Como você tocou o vídeo, eu tava lá. É verdade. Teve uma palestra com os médicos do hospital falando pra não usar máscara, mano. Porque... Não, assim, não sabiam, mas é porque... Porque ia acabar, né? É. Acho que a ideia no começo era não usar pros profissionais de saúde não ficarem sem. Aí depois... Nem só isso também, né? Não, não. Os mercados, né? Os caras começaram a rapelar tudo. Isso, tipo, no hospital. Só que as enfermeiras estavam querendo usar. O pessoal do atendente querendo usar a máscara. Só que elas falaram pra usar só quem criaram uma área lá específica pro Covid. Sei. Então, tipo, a recomendação do médico é não usar máscara, mano. Aonde? Você não vai lidar geralmente. Não, na palestra, eu fui pro funcionário do hospital, a recomendação... Mas era no começo. Eles não sabiam. Não tinha como saber também. É. Mas só pra você ver como é rápido as coisas, né, mano? Eu achava bizarro porque eu fui correr na Rundi e o cara ficava desviando da galera, assim, achava besteira. Hoje eu faço isso. Nossa. Tá um alto nível aqui. Mas quem lembra aqui dos mercados também, cara? Começou a rolar, tipo, a treta no mercado. Papel higiênico. Papel higiênico acabou. Foi a primeira coisa a acabar. E álcool também, né? Álcool líquido e álcool em gel, né? Álcool em gel. Por que que toda vez que tem alguma coisa, você vai montar de papel higiênico? Cara, porque... Papel higiênico é beleza, mas... Limpar o cu é de bom tom, né, Rafa? Então... Não, mas eu uso chuveirinho. É, então. Tem formação do necessário. Agora você... Eu sei que o cara limpa o cu dele com chuveirinho. Não, eu... Eu ao invés do papel higiênico, eu comecei a comprar... Eu comprei a comprar guardanapo mesmo. Foi com guardanapo. O foda pega papel toalha, né? Tudo em braille lá, você dá aquela lasgada, assim. Ó, louco, não dá. Aí você tem que ter amor ao fiofó, né? Ó aqueles papel higiênicos baratão também, né? Papel toalha. Papel toalha é perto de lixa, mano. Oito rolos por quatro contos, tá ligado? Aquele que você tem que fazer cinco voltas no papel pra não rasgar na tua mão. Sim. Mas eu vou te fazer a mesma pergunta que o meu professor de biologia fez. E quando falou o negócio de chuveirinho ou papel higiênico. Se jogarem uma merda no seu braço, você só vai limpar com papel higiênico? Não vai, né? Vô, lógico que vô. Se estiver na guerra, estiver no meio do mato, numa trilha... Você vai ficar três dias assim, chegar perto do seu braço. Nada, protege das picadas aí. É mó bom, cara. Uma coisa que eu lembrei aqui que eu tô vendo é que o Ronaldinho foi preso esse ano. A gente falou bastante dele aqui, né? Caralho, mano. Verdade, velho. Ele ficou preso no Paraguai. O cara foi preso porque ele, tipo, usou passaporte falso em vez do RG, velho. A gente esquece. E vindo dessa região também tivemos a onda de gafanhotos. Também citada aqui no podcast. Verdade. Que ia chegar no Brasil. É como se não bastasse a pandemia e ainda vai vir gafanhoto pra caralho. Não, chegou no sul, não foi só? Não, nem chegou, desviou, né? É verdade. Desistiram. Desistiram. Não, no Brasil não. É demais pra gente. Tá muito fudido. Caralho, é verdade. Tá muito calor. Não tem como, não. Cara, o Marco que teve esse ano aí que a gente precisa citar e citar bem é o Big Brother, né? Foi o maior programa aí do ano. É verdade, cara. O Babu, né? Que ano maravilhoso. Foi porque todo mundo tava no pico da quarentena, né? Daí sem futebol também que é a maior distração do Pão e Circo. Daí, cara, foi Babu, Prior, Manu Gavassi, Rafa Kalimann, grande Rafa Kalimann. Queremos muito você aqui, Rafa Kalimann. Thelminha. Thelminha. Thelminha pode vir também. Rafa Kalimann tá na frente, hein? Thelminha ganhou. Thelminha ganhou. Foi o trio feminino, né, cara? Rolou várias discussões no meio do Big Brother. Big Brother se tornou um baú de conteúdo pra se discutir socialmente, cara. Sim. Foi a maior época de cancelamento na internet até. Vocês lembram disso? Sim. Foi foda. Esse ano foi foda. Até falando disso... Você falou do Big Brother de audiência. A Fazenda também teve uma audiência grande agora, hein? Nesse meio final de ano aí. Foi. Acelerar bastante até o início da Fazenda por causa disso, né? O próprio Big Brother tava cogitando fazer um ainda outro esse ano por causa disso, né? Rolou. É. O paredão do Piong, do Prior lá, foi absurdo o recorde lá, cara. É claro também. Não tava sobrando uma ninguém lá na Globo, né? Não. O bagulho lá, cara, o bagulho gerou o paredão do Prior, prova do líder lá. A galera ia apagando luz, acendendo luz pra aparecer na TV. Cara, é fato, cara. Foi surreal o negócio. É, teve foguetório, gritaria. Tipo, como se fosse jogo de futebol, assim, mano. Sim. Eu achei que foi over. Porque não tinha nada pra assistir, né? Não tinha nenhum conteúdo ao vivo sendo produzido naquele momento. Não tinha futebol, como você falou. Não tinha nem programa ao vivo. Nem programa, tipo... Era tudo reprise. Tudo reprise. Era o único programa ao vivo, realmente. Naquela época deu uma estourada, hein, velho? Aliás, imagina, se veio alto às horas e é chato ao vivo, imagina a reprise. Tem razão, cara. Outro dia eu tava passando, mas nem era reprise, era remoto, assim. Puta que... Eu não consigo mais assistir, cara. Desculpa, eu tô... E olha que eu gosto do Serginho Grosman, cara. Eu achei ele legal, cara. Nossa, sério mesmo? Grosman. Ah, eu acho. Acho que é um cara importante na história da TV, cara. Ah, sim. Isso é uma coisa. Gostar, assim... Nossa. Fala, garoto. Mas vocês chegaram... Qual live vocês chegaram a assistir? Vocês assistiram live nesse período? Que foi também uma coisa que teve bastante, né? Ah, vi uma sertaneja pra poder beber em casa, né, cara? Isso é mesmo? Fui, tipo... Essa live aí. Eu fiquei chapado. A gente fez um... O pessoal do meu prédio, a gente fez... Tinha um aplicativo, né, de reunião aqui, né? É. E de... Aí falou... Como eu lembro todo mundo de entrar nesse aplicativo, tinha até uns joguinhos lá. Chegou uma hora que eu já tinha tomado não sei quantas brejas. Eu tava pior do que a Ivete. A Ivete não ficou bêbada, né? Mas quem foi com... Ah, não. Tava pior do que o Bruno Marrone, né? Nossa. Ficou mal esse. Gustavo... Gustavo... Gustavo Lima também, né? Que fez a primeira live. Deu mais de um milhão de acessos ao mesmo tempo. Sim. E teve a... Foi quando proibiram beber em live, né? Sim. Não. Foi um pouco depois ainda. Foi depois do Bruno Marrone ainda. Ou... Do... 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 Teve também a live que foi invadida pela polícia. Vocês lembram disso? Lembro. Do... Dos pagodeiros lá, né? Podia ser do Belo, né? Podia ser do Belo, né? Podia ser do Belo, né? Podia ser do Belo. Podia ser do Belo. E daí... O foda que o nome do... O nome do grupo do Pagode lá, dessa banda aí, era um nome que envolvia aglomeração. Como que é o nome da banda? É... Puta. Pra ser mais contraditório, né? Pra ser mais contraditório. Pra ser mais minônico, hein? Aglomeração boa, né? Não, puta... Vou... Vou lembrar aqui, cara. Já falo, já. Aglomeração no meu quintal, né, Ivan Rocaté? Você assistiu alguma live, Ivan, nesse período? Ou você só ficou assistindo live de comediante no Instagram? Assisti umas de roteiro, umas coisas de tipo, aula assim, sabe? De show e tal, não assisti nenhuma. Escolinha? Você assistiu de escolinha? É, tipo de... O cara... Isso é uma coisa boa, né? Teve muita coisa que não... Não dava online, não fazia um curso, coisa longe e tal. Vocês começaram a fazer live. Sim. Que arco. Um lado bom, pelo menos, né? Sim. Aqui, ó. Olha o nome da banda de Pagode, rapidão. Aglomerou, cara. Aglomerou, cara. Ah, genial. Aglomerou um monte de policial na casa dele, né? Aglomerou... Durante uma quarentena, os caras com o nome da banda chamada Aglomerou. O que era aquilo, afinal? Vocês lembram? O que que foi aquilo? Era uma invasão na casa vizinha, cara. E aí os caras invadiram pela casa dos pagodeiros, tá ligado? Tipo, foi do nada, meio da live, assim. Eu achei que era alguém da coisa que era envolvido com tráfico de tráfico. Olha o preconceito. Olha o preconceito. Mentira, sacanagem. É um antigo monte de polícia, caralho. Como é? Esse ano fizeram a nota de 200 também. Verdade. Alguém já viu uma nota de 200? Eu tenho. Eu recebi pela primeira vez, cara. Quem vê nota hoje em dia? É, isso é. Eu vejo porque eu ainda sou antiquado. Eu não tenho nem cartão mais. Eu uso o celular com aquela porra lá do... Depois procurem aí. Tem um vídeo muito bom do cara pegando três notas de 200 pela primeira vez, assim. E filmando de copiloto e chamando a atenção do motorista. Aí bate o carro, né? Fudidamente, assim. Sim. Óbvio. Mas teve até quase uma discussão séria sobre isso, né? Que a gente colocou o lobo-guará, mas queria um cão caramelo, né? É. E quase rolou, né? E quase rolou. Sim. Quase rolou o cachorro? É. Foi levado a sério a discussão. A gente falou isso aqui, virou uma notícia aqui do podcast. Uma parte do ano, acho, se eu não me engano. Ou a gente falou só do cão caramelo mesmo, que é um símbolo brasileiro, não é mesmo? Ah, cara, não tem uma estrada que você não vá, que num posto de gasolina abandonado não tem um cão caramelo ali esperando com uma lambida cheia de verme. Sim. É. Esse ano também tivemos a disseminação disso aqui que a gente está fazendo. Ainda não estamos no nível, mas muitos podcasts viraram aí, né? O Flow, tem muita gente criando podcast. O Podipá, o Maurício Meirelles também lançou um agora, tem uma série de comediantes lançando também, né? Copiando talvez eu curta, né? Talvez eu curta. Um dia eles chegam nesse nível aí. É. Muitos tentam, poucos são. Sim. É, apareceram muitos desses vídeos. Viram, na verdade, viram uma forma de consumo, esperamos que a nossa também entre neste ciclo, está, assim, caminhando para isso, mas esse ano foi, diríamos que foi o ano do podcast, né? O que vocês acham? Não, cresceu absurdamente, cara. Realmente, o que você falou, o Flow hoje, ele se tornou o principal no Spotify, pelo menos, né? E com uma proposta que todo mundo está procurando fazer no grande geral, né? A maioria acaba tentando trazer um conteúdo livre, leve e solto aí, né? Só trocar uma resenha e ver o que que surge da resenha. Flow, queremos nós aí, hein? É, cara. Libera o estúdio para nós aí, caralho. O Podipá está saindo, libera para nós aí. É, então. Talvez eu curta no ano de 2021. Estamos aí na área, viu? Inclusive, a gente é mais velho que o Flow, respeita a nós. Porque eles não têm nenhum. Você acha que não, hein? É mesmo? Eles têm um ano, eles têm um ano já. Tem um ano. Não. Sim, quer comer... Oi, fala aí. Não, o que eu vi, não tem não, viu, cara? É, certeza. Certo, tem. Pô, você fala muita porcaria, Rafael. Eu acho que é assim. E você... Tem um dogão aí, hein, galera? É, Posca Biba. Peraí. Mas eu acho que o Flow foi criado antes, mas pegou mesmo nessa configuração. Ah, sim. Concordo, concordo. Isso sim. Pegou faz oito meses que tem. Ah, não, mas ele já existe há anos já, não é? Só que ele pegou há menos de um ano, é isso? Não, eles começaram a fazer, tipo, todos os dias, faz oito meses. É, eles começaram em Curitiba ainda, né? Não estavam em São Paulo ainda. São todos os dias. São todos os dias, cara, que eles fazem. Não sei se domingo, mas segunda, sábado, com certeza. É, então. E outra coisa que teve muita moda também aí, cara, foi o pessoal fazendo live no Instagram, né? Nossa. Foi forte demais, né? Nossa, cara. Isso aí até cansou. Isso aí, vamos falar a verdade, né? É. Nossa, cara, dava oito horas da noite e começaram a aparecer lá. Exatamente, cara. Todo mundo lá, uns quinze negros, assim, falando sobre vários nada, cara. Um bilhão de pessoas fazendo e, tipo, muita gente pra falar nádegas, né? Era só pra ficar, ô, não sei o quê. Como é que tá? Como é que não tá? Vou chamar alguém. Aí chamava alguém. Nossa, confesso que nunca consegui ficar mais de cinco minutos, mas enfim. É, um outro assunto também, um pouco quanto trágico também, que tem todo ano. Ano passado foi muito falado. Esse ano teve de novo e não foi tanto estado por causa da pandemia, foi as queimadas, né, cara? Foram. Todo ano acontece lá, infelizmente, né? É que esse ano bateu um recorde, né? Subiu muito. É, bateu, mas foi pouco abordado o verso no passado, né? No passado eu lembro que eu tava em Rondônia, por exemplo, e tava no hotel que eu tava, tava CNN de todos os países, tava tipo, mano, toda a reportagem tava lá, cara. Aí, ó. Aí, ó. Parem de queimar o Pantanal e a Amazônia, por favor. É, DiCaprio. Para com isso, DiCaprio. DiCaprio. Esse ano teve a cabeleleira Leila, Ivan Rocateli. Você foi cortar o seu cabelo na cabeleleira Leila, Leila, unha. Ele foi embora, ele foi cortar o cabelo dele. Foi pegar o cachorro. Teve a cabeleleira Leila e teve também a Rosa, como que é? A mulher que matou o cara também lá, o esposo, cara. Flor Delis? É, exatamente, cara. Teve ela também, cara. Foi esse ano? Foi. Foi esse ano, viu? Já parece que foi. Essa é a pergunta que a gente mais tá fazendo esse ano, né? Foi esse ano? Uhum. Ou foi ano passado? Ah, não. Foi esse ano? Nossa, foi esse ano, cara. Puta que pariu. Não, tá surreal, cara. Eu não consigo lembrar, por exemplo, eu tava conversando aqui, eu tava me perguntando o que que eu fiz nos últimos Réveillon, assim, cara. Eu não lembro. Os últimos três, quatro anos eu não lembro o que eu fiz, cara. Aí, ó. Você tá com Alzheimer, cara, no nome disso. Não, tá brabo o negócio, cara. Tô preocupado. Mas você lembra, por exemplo, os últimos três Réveillon que você passou? Eu tava lembrando isso outro dia, cara. Mas eu lembrei, por exemplo, o desse ano, que é o mais recente, parece realmente que foi há muitos anos. Eu passei com meus pais num Hotel Fazenda e tava lembrando isso com ele esses dias, agora, no Natal, que eu tava lá. Bem curioso, porque parece que foi há muito tempo, realmente. Exatamente, cara. Você lembra, Varca, onde você passou os últimos Réveillon? Hotel Fazenda de velho, hein? Ué. Pra mim é um pouco mais fácil lembrar. São velhos fazer o quê? Eu sei. Como eu intercalo ano sim, ano não com meus filhos, então fica meio fácil eu organizar isso na cabeta. Eu sei que o último eu tava com eles, eu passei... Quando eu tô com eles eu passei com meus pais lá na casa de praia, lá em Caraguá, né? Aham. Aí o ano retrasado foi em Buenos Aires, então o outro ano com certeza foi em Caraguá também, porque quando eu tô com eles... É um sim, um não? Um sim, um não. Esse ano eu estou indo amanhã para Paraty. Aê, garoto! 2021 aí, triste ano velho pra você. Né? Esse ano o Parasita ganhou o Oscar, hein, o Ayubi? Você lembra disso? Cara, eu tava tentando ver esses dias, mas eu tentei ver durante um date e daí eu não consigo terminar de ver. Mas me pareceu muito impactante. Olha que transante! O Parasita que entrou no corpo... Olha que desrespeito! Olha que desrespeito! Foi a lombriguinha! Ah, rapaz! Cara, eu comecei a ver... Eu vi só o começo lá, cara. Eu achei bem impactante a cena, tipo... Um leve spoiler, né? Tem uma cena logo no comecinho, cara. Os caras moram meio que num subsolo, né? Sim. Perto de uma rua sem saída, assim. E daí os caras atacando de detetização no meio da rua, os caras deixando a janela aberta pra poder detetizar a casa deles, assim. Cheirando veneno, assim. É meio pesado isso aí, cara. Tenso, né, velho? É muito bom e é... Assim, é coreano, mas podia ser em qualquer país, né, mano? Exato. Total, cara. Exatamente. É isso que dá, ó, do... Eu não vi esse filme. Da história do cara. Mano, veja. É muito legal. É engraçado. É uma comédia, mano. Parabéns. É uma comédia trágica, assim. É, é engraçado. É. É mesmo? Aham. Mano, é um assunto... É meio que o tema é mais desigualdade, assim. Só que é uma comédia sobre isso. Tipo, foi um assunto maior da hora. É muito bom, mano. Ganhou o Oscar... Os Meninos não erraram, não. Foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar de melhor filme? Foi. Foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar de melhor filme, mano. Foi. E teve o Coringa também, né, cara? Que ganhou aí um filme de... Envolvendo muito dos heróis e vilões aí, que ganhou o Oscar também, né? De melhor ator. Tudo isso que a gente tá falando aqui, só pra deixar pro pessoal, a gente citou durante o ano, se você quiser fazer uma retrospectiva no Talvez Eu Curta, tem bastante coisa sobre isso, né? Porque a gente foi... Durante o ano, a gente foi... Na verdade, a gente fez muita coisa de acompanhar o ano, né? Então, a gente tem muita essa vivência durante o ano também. A gente fez um podcast sobre festa junina, que não teve, por exemplo. Verdade, cara. E foi um dos mais ouvidos, se não é o mais ouvido, né? É, foi o mais ouvido nosso aí. Na história da humanidade. A humanidade... O Flo, chupa, vocês fizeram sobre festa junina? Não fizeram. Acho que não, né, Flo? É, acho que não. Não fez, né, Ivan? O que você acha? Eu não ouvi, desculpa. Ah, viu? É foda, né? Eu fiquei feliz que... Eu ia entender que a página Jim Carrey The Best curtiu o nosso especial de Natal. Ah, é verdade, ela curtiu o especial de Natal e curtiu o outro lado do Jim Carrey, né? Aí sim, hein? Aí, ó. Chupa. Jim Carrey. Vem cá. Aí sim. Não, isso também a gente não pode passar a retrospectiva sem falar do aniversário de um ano do Talvez Eu Curto também, né? É, que sim. Um grande momento na história. Que foi a melhor carne que eu comi esse ano, chupa. Melhor carne. Sério é um... Infelizmente... Sério é um... Tia Rafael Ubi, né? Mas tudo bem. Vai fazer o que, Ivan? Não dá pra ser feliz. Aliás, um dia que tu fez, vocês comentaram de antes da pandemia. Antes da pandemia, eu já não gostava do Rafael Ubi. Verdade. Isso é verdade. Eu tava pra deletar o Ivan, mas daí eu vi que o projeto ia continuar. Daí eu falei, putz, vai pegar mal se eu deletar o Ivan agora, né? E seguir com o projeto. Nossa, se acabou o podcast, é no momento seguinte. Ou não acabou, não. Tudo bem. Beleza. Durante a reunião. Bloque tudo. Bloque geral. Foi louco. Não é, mas talvez eu curto agora. É DR do Ivan e do... É, é. Talvez eu te bloqueie. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Quem vai deletar mais o outro, tá ligado? Assim, tipo... Talvez eu te bloqueie. Esse ano também perdemos várias celebridades aí. Muita gente. Muita gente foi embora. Inclusive por conta do Covid. É... Perdemos aí nomes famosíssimos, hein? Até alguns bem novos, pra ser sincero. Como o Kobe Bryant, por exemplo, que morreu na... Essa foi pesada. Foi pesada pra caralho. Foi ele e a filha, né, cara? É. Isso que é mais pesado ainda. Foi em janeiro... Foi em janeiro desse ano, né? O helicóptero caiu com a filha, mas tinha mais um... Ainda duas... Uma criança e um pai também, que estavam indo pro jogo de basquete. E morreu todo mundo. Teve mais recentemente a N7 Bruno também, né, cara? Grande atriz global aí também. Sim. Teve o Pantera Negra também, né? Que tinha um câncer. Puta, é verdade, mano. O Chadwick Boseman morreu esse ano também. A gente não vai fazer aqui um obituário, mas a gente só tá lembrando as pessoas que se foram esse ano, inclusive. Maradona, né, cara? Maradona. Sean Connery. Tem aqui também. Rafael Bilão, infelizmente. Maradona. Olha, você fala assim. Bate na madeira que eu tô quase lá, velho. Cuidado aí. Ô, Loro José, cara. Loro José, mano. Loro José, é verdade. Tom Veiga. Tom Veiga. Tom Veiga. A última agora foi, né? N7 Bruno. É. Só pra citar alguns nomes que se foram mais rapidamente. Moraes Moreira, Fernando Vanucci. Foi o Jerry Stiller, o Jotinha, o baixinho lá do... Torcedor do Bahia. É, torcedor do Bahia. Teve a Vanusa também que faleceu esse ano. Zé do Caixão no início do ano. E até o Juiz Lalau morreu esse ano. Paulinho do Roupa Nova também, né? Foi agora mais recente também. Foi agora. Esses últimos agora foram bastante... Muita gente por Covid, né? José Paulo de Andrade, o radialista também. Ah, mas você botou aqui o Moraes Moreira. Eu não sabia que tinha morrido, não, cara. Pois é, bicho. Moraes Moreira. Você sabe muito pouco, né, cara? O suficiente foi pra encher a mão na sua cara quando te encontrar de novo. Epa! Ó, vai virar um Wednesday, hein? É. Vou te dar uma latada. Mano, sensacional o vídeo da latada, velho. Veja. Bom, se você perdeu ou tem algum parente doente de Covid, nós lamentamos aqui, obviamente. Isso não é querer fazer uma piada sobre isso. É, gente. É trazer isso. Não, maneira nenhuma. Pra uma memória, uma retrospectiva. Então fica aí os nossos sentimentos pra você, beleza, mano? Vamos continuar aqui pra o nosso episódio de retrospectiva. Tem uma coisa que o Varca botou aqui hoje, que ficou bem legal, que eu achei que a gente ia fazer. Resumir o ano da gente rapidamente, como é que foi? Em algumas palavras? Alguém quer gostar de começar? Cara, eu postei isso aí. Foi tipo, desemprego, Covid, emprego. Assim, com três palavras, eu resumo meu 2020. Parabéns. O meu, eu não vou dizer, foi um... Bom, vai apesar de tudo. Cara, desemprego, Covid, emprego. É. Eu, apesar de ter aberto a cafeteria no meio do negócio todo, mas foi bom por... Foi esse ano que você abriu a cafeteria? No dia que deu lockdown. Cara, que planejamento de marketing. Nossa. Esse homem é um gênio. Né? Não é? Visionário? Não, na verdade... Não, na verdade, isso não é culpa sua, mas você fodeu, né? Mas... Tá aí, né, Varca? Tá aí. Tá na luta. Mas foi bom, cara. Se for analisar assim, foi muito bom porque eu consegui testar tudo. Acho que se eu tivesse aberto como era a rua aqui... Do jeito... É lógico que teria dado mais dinheiro, com certeza, porque tinha muito movimento aqui na rua, só que o problema é que talvez eu teria errado muito, né? Os erros teriam sido mais agravantes, assim, porque o movimento, imagina, tem que atender 100, 200, 300 pessoas num dia e você fazer cagada, você vai ter muito mais gente falando mal, né? Sim. Então eu... Com a pandemia eu consegui testar, fazer o que deveria ter feito, o que todo mundo deveria fazer normalmente, só que normalmente a gente não faz, a gente vai indo e vai arrumando, principalmente brasileiro, é isso, né? A gente não planeja muito. Sim. A gente vai fazendo e depois vai arrumando e depois reza pra não se queimar a ponta de não conseguir voltar. Então pra... Nesse sentido a pandemia foi bom. E agora, principalmente no final, inclusive ele está aqui, meu amor, tô namorando. E aí, esse ano termina bem, bicho. É, tá vendo? Entendeu? Nosso Dom Juan, cara. É isso aí, ele teve um ano aí que se recuperou, começou, teve um impacto e se recuperou. Ivan, qual que é o resumo do seu ano aí? Você pode ser igual ao Ayubi, só que é o contrário, né? Ah, emprego... É, foi o contrário. Fala, mano. É isso mesmo, cara. Aí eu descobri outros interesses também, foi bom. Eu sou muito interessado em não fazer nada, gosto muito. É muito bom nisso, por sinal. Interessado em não fazer nada. Interessado em não fazer nada. Descobri novamente. Também descobri um pouco isso, viu Ivan? Confesso. Mas apesar que eu não tô desempregado, né? Joga na cara, né? Não, é que eu tô trabalhando, eu descobri o home office, então tá bom. Nunca tinha trabalhado de home office. Mas o meu ano, o meu ano, ele começou com uma ótima expectativa, ele foi pra uma expectativa ruim e agora ele está lá com uma expectativa média. Acho que eu resumi aí. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Bem, entendi. Expectativa boa, expectativa ruim, expectativa média. Era pra falar em poucas palavras. Entendi. Cara, uma coisa também que fez um cargo, né? Você falou do home office assim, foi uma nova tendência também que acabou rolando, né? Sim. E outra coisa que acabou sendo destacada são os novos heróis do Brasil, né, cara? Que são os entregadores, mano. Os entregadores tiveram o papel mais importante em 2020 aí. Se fuderam pra caralho, mano. Sem dúvida, mano. Sem dúvida. E estão ajudando pra caralho, né? E ninguém fala dos caras, assim. Os caras continuam sendo tipo X. Ah, falaram bastante lembro quando teve aquele caso lá do maluco que foi entregar pro o bordão lá. É verdade, foi humilhado lá, né? Foi humilhado lá e daí o cara ganhou, ele ganhou, graças a Deus ele ganhou, porque o moleque era bem esforçado, ganhou emprego, ganhou um monte de coisa. Não, e que filho da puta, né? Tô falando da verdade, né? Ah, o outro era o idiota, é o outro. Mas fica a dica aí pra quem está no emprego, covid e desemprego, pode começar a trabalhar aí de entrega, né, Ivan? Sim. Ah, o Ivan é o seu marido, cara. Ele é. Ele não procura, fica lá. Não, eu tô procurando, agora eu tô procurando. Mas eu fiquei muito tempo desocupado que é quando você não tá fazendo nada. Tinha um colega meu, que ele era assim, ó, a rotina dele. Ele falava assim, ah, cara, eu tô desempregado, mas eu vou começar a procurar emprego. Mas agora é final de ano, meio que não dá. Então vou esperar o ano que vem. Aí começava o ano. Não, janeiro agora é férias, o pessoal tá na praia. Depois vem carnaval, puta, não dá pra acelerar nada, vamos esperar um pouco. Aí chegava março, assim, os caras, agora você vai começar a procurar. Não, então agora eu vou fazer um curso. Caio ali no meio do ano. Ah, fazer um curso é foda. Se estiver quente o mercado, aí eu chego e tal. Aí o carinha rolando até chegar no final do ano pra ele falar de novo. Não, agora é final de ano. É igual a dieta de segunda, começar a segunda-feira a dieta. É uma hipernação. Segunda-feira eu começo. Ah, mas, puta, segunda, né? Aí se segunda não começa, você vai só na segunda que vem, hein? Eu tô assim. Engordei 20 quilos. É, então. Aliás, isso aí é um próximo assunto pro nosso podcast aqui, que será as previsões para o ano que vem. Inclusive, podemos fazer um baú escuro, onde a gente joga as previsões e só lê depois, hein? Pode ficar previsão. Ó, interessante, hein? É, de repente jogar aí o que... Previsão é uma coisa de otário. Esse ano provou. Não, esse ano provou de... Não é uma coisa de otário. Assim, você tem que ter um guia, mas as coisas de muito... Ah, ano eu vou fazer não sei o que, esse ano não sei o que lá, sabe? De carreira. Sim. Esse ano provou o tapa na cara que a vida nos dá. É, alguém anda um pouco amargo. Eu não. Não. É, Ivan, pô. A vida é muito infeliz, mano. Você tá... Não, foi um bom ano, cara. Foi um bom ano. Foi, ó. Imagina o ruim. Imagina o ano ruim. Foi um ótimo ano. Não, assim, deu pra conviver com outras coisas, assim, que a gente não... Deu pra reaprender. Eu acho, cara. Eu acho que foi um reset que o mundo tava precisando, eu acho. Sim. Foi bom, cara. Vai ser positivo esse... Esse resetão que deu aí o pessoal. Até pra novas descobertas também. Igual você tava falando, né? De trabalhar em casa. Você vê... Você lembra no começo, no comecinho, como é que ficou o tempo, o ar aqui em São Paulo? Ficou muito mais limpo. Aqui não tinha calma na rua. Pode crer. E uma coisa que destacaram legal também, não pegou em animais e... É só o... É só o... Teve alguns casos no final do ano aí que rolou, cara. O quê? De animal tá pegando Covid. Mas foram alguns poucos. Covid vem de cachorro, né? Covid é originalmente... É, mas... Nele não... Só que ele já tem vacina. Só que a gente vacina em cachorro. O... O... É... Assim, eu acho que o ano ele começa, mas é um ano de reaprendizado, eu acho. Acho que isso que o Varca falou tem muito sentido, de ser um reboot aí. Eu, pelo menos, tava vindo numa rotina muito acelerada e serviu pra dar uma... Parar na... Parem as máquinas por alguns momentos. É, então... Então... Vamos olhar isso aí, frear um pouco. É, deveria... Valorizar o contato humano, né? É, deveria, né, cara? Acho que aqui no grupo a gente pode falar que é unânime isso, mas... Não sei se, infelizmente, na... É, na realidade. Como um todo, né? Porque acho que foi um ano de... Que foi muito discutido isso, né? A questão da empatia, né? E, cara, espero que tenha sido com o aprendizado. Acho que, de repente, de tudo ruim, acho que foi o lado bom, né? De... Ao se ver aí. Sim. Eu acho que... Eu acho que alguma coisa fica. Não sei se fica por muito tempo, por muita coisa e tal, mas é como... O momento difícil, ele traz aprendizado, né? Tipo... Querendo ou não, não tá sendo normal pra ninguém, assim. Por mais que a pessoa seja... Sei lá... Não... Não dê... Não dê a mínima pro negócio, acho que ela aprende alguma coisa por... É que normal é subjetivo também, né? Normal, ele só não é normal até ele virar normal, né? Não é isso? Ó... Parece ser idiota, mas é muito... A gente tá profundo nesse daqui, hein? Como é que é a palavra que ele tinha inventado? Inevi... Como é que é? Inemestível... 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 O comentário do Rafa Weir agora foi inemestível... Foi inemestível... O ano de 2020 é inemestível, na opinião de vocês, ou não? Interrogação... Interrogação... Bom, vamos chegando ao fim, pessoal. Vamos chegando ao fim do episódio de retrospectiva. Falamos bastante aqui sobre o ano de 2020. Vamos fazer rapidamente uma expectativa para o ano de 2021. Em poucas palavras, vamos tentar aqui ser sucinto. O que vai ser 2021 para você, Ivan? Ah... Vai ser melhor que esse ano. Pior que tá no Tiririca, né? Pior que tá no FICA? Pior que tá no... Não... Vai ser... Vai ser um bom ano... Quem sabe com o emprego, hein? Espero com o emprego, né? Se não tiver emprego, vai ser... Vem emprego. Vem emprego. Rafa Varca, uma mensagem para o ano de 2021, para as pessoas que estão escutando. O que você acha que vai ser? Ah... Eu acho que, cara... Não tem que ficar esperando muito, não. Corre atrás do que quer e... E quem fica esperando não conquista. Ele tá inevitimado. É isso aí. O rapaz tá profundo. Tá on fire hoje. Tá on fire. Inemestível o comentário. Inemestível. Rafa Yubi, a sua mensagem e a sua perspectiva para o próximo ano. Cara, a minha perspectiva é... Torço para que seja um ano menos pior. Ainda tenho um pouco de receio. Acho que essa pandemia ainda vai esticar aí. E... Mas acho que o pessoal vai estar com uma outra cabeça. Então, espero isso aí. Um pensamento positivo. Todo mundo fazendo a sua parte. Usem máscara. Evitem aglomeração. Usem álcool em gel. Continue com os cuidados. Evitam a Faiume. Ah, por favor. Isso tem sido muito bom. Isso tem sido muito bom. E, cara... Meu desejo é que talvez eu curta aí... Que esteja mais forte. Lembrando que agora a gente está no YouTube também, meus amigos. Então, que a gente possa gravar nossos episódios ao vivo. E, quem sabe, a gente possa entregar mais novidades para vocês aí que estão ouvindo. Todos vocês três ou dois aí que têm ouvido a gente. Muito gratuito. Com churrasco. Com churrasco. Boa, boa. Não, não interessa. Se não tiver ninguém ouvindo, a gente vai queimar uma carne e vai comer. E aí que se dá. Tô brincando. Igualzinho. Mas muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente durante esse ano. Esperamos que o ano de 2021 seja muito melhor do que esse. Obviamente, os votos são esses. Mas, para a gente, talvez eu curta o ano de 2020. Foi um ano de... Acho que de afirmação. A gente começou o ano de um jeito. Terminamos numa outra configuração. Terminamos esperançosos. E, por que não, né? Terminamos mais felizes do que estávamos no meio do ano, talvez. Acho que as perspectivas estão melhores, né, galera? Eu acho que é isso, né? É isso. Tem que pensar positivo, cara. Se não for assim, esquece. Boa. Boa. Siga o nosso arroba Talvez Eu Curta para não perder nada. Ano que vem voltamos com mais episódios. Queremos mais interações das pessoas. Queremos que elas participem. Estaremos gravando. Estaremos em vídeo. Estaremos em outras plataformas. Por favor, siga a gente. Compartilhe com seus amigos. Estamos aqui produzindo semanalmente um conteúdo divertido e de entretenimento. Trazendo elementos de cultura pop e tal. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente esse ano. E até o ano que vem. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Adeus. Feliz ano novo. Triste ano velho. Tchau. 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 Tchau.